11 horas e 43 minutos, voltamos e seguimos ao vivo nesta segunda-feira que é um dia bastante, bastante sensível para todos nós aqui na CNN. Nós que convivemos frequentemente pelos corredores com Abílio Diniz nos últimos anos. O ministro Diastófoli do Supremo Tribunal Federal lamentou a morte de Abílio Diniz. Disse que recebeu a notícia do falecimento com imensa tristeza. Também falou que Abílio era um homem de fé, acima de tudo. Fé em Deus, fé na família, fé no Brasil. Diastófoli disse que o empresário era um líder nato, que influenciou gerações e vai se perpetuar no panteão dos grandes homens que constroem o Brasil. Também prestou solidariedade à família e a amigos de Abílio Diniz. Lembrando que o velório ocorre neste momento no Morumbis, o estádio aqui na cidade de São Paulo.